A TV Caldas tem o prazer de vir conhecer o mundo do chocolate, a sua história e o seu processo. A Bombondrice abriu-nos as suas portas e vem a fazer esta visita connosco. Nesta altura, a moeda de troca era o cacau, já eram as sementes de cacau. Para vocês terem uma ideia, com 10 sementes de cacau compravam um coelho, com 100 sementes de cacau, portanto, resultante de 3 frutos, as sementes de 3 frutos e meio, vá lá e compravam um escravo, em perfeitas condições. Cortés tentou trazer e manter o monopólio do cacau na Europa, mas não conseguiu. Já naquela altura, a nível do Atlântico, a pirataria estava imposta, vá lá. E holandeses, franceses e ingleses, todos conseguiam, de certa forma, meter a mão ao cacau e usá-los nas suas colónias e daí, por exemplo, aparecer o cacau nas Antilhas, nas Antilhas holandesas. Dia 26 de março, comemora-se o dia do cacau. Para adoçar um pouco mais a data, a bombondrice vai presentear os alunos de gestão e produção de pastelaria da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, em Óbites, com uma degustação de chocolate. Foi o Ecuador. Ecuador. Foi o que gostou mais? E os outros? Os outros, o primeiro era um bocadinho forte demais e o segundo era mais doce. Eu gostei mais do Madagascar. Porquê? Eu não sei. Sinceramente, algo das retações. Eu gostei mais do último, tanto, do São Tomé. Porquê? Porque, de facto, é mais avuldado, é mais sofisticado, mais delicado e mais complexo, eu diria. Eu também, ao São Tomé. Elas mesmas? Elas mesmas. Gostei mais do último, quase a ser mais cremoso, o primeiro é um bocadinho agressivo. Gostei mais do Ecuador. Qual a opinião relacionada? É mais equilibrado. Os outros são muito amados. Ah, eu gostei de todos. De todos? Todos. Se tivesse escolhido um era, se quisesse comer outro. O Equador. O cacau é rico em substâncias benéficas e hoje até os cardiologistas aprovam o seu consumo. É um bom motivo para comer chocolate, pois combate o mau humor, favorece o emagrecimento, atenua a cirrose hepática, reduz a pressão arterial, mantém o coração forte, baixa a resistência à insulina, previne o derrame e previne também o envelhecimento. Por favor, receba saúde e coma chocolate. Legenda por Sônia Ruberti